Eu comecei há uns anos atrás, né, quando eu iniciei a minha faculdade de nutrição, eu comecei a fazer uns vídeos aqui pro canal, falando como que tava sendo o curso. Não assim dando dicas de nutrição, de emagrecimento e tudo mais, mas eu falava sobre o curso, sobre as matérias, sobre o que eu tava achando, o que eu tava achando difícil, o que eu tava gostando mais, enfim, eu falava todas as matérias pra vocês. Eu sei que vocês têm muitas dúvidas, muitas dúvidas mesmo sobre o curso. A nutrição, ela tá super em alta, tem muita gente que tá se interessando por essa área, porque a gente sabe que a gente tá vivendo assim. Tá vivendo agora uma fase em que a saúde, todo mundo consegue colocar ela assim, consegue colocar ela em primeiro lugar, ou pelo menos tenta colocar ela em primeiro lugar. Então a nutrição, ela tá assim, expandindo muito, ela tá em amplitude, ela tá aumentando cada vez mais. E por isso, as pessoas vêm sempre falar, ai Bia, fala um pouquinho mais sobre a faculdade, sobre como que tá. E esse ano, gente, esse é o meu último ano de faculdade, e é o ano em que eu faço estágio. Então, assim, o ano inteiro, eu não sento mais na sala de aula, e fico estudando, sabe, bonitinho assim. Na verdade, o que eu tô fazendo esse ano é estágio. Então eu vou ficar o ano inteiro estagiando em quatro setores, quatro áreas da nutrição. As quatro áreas são, hospital, que foi o qual eu já concluí, e que vai ser o vídeo de hoje, que a Bia vai falar pra vocês, sobre como que foi o estágio no hospital. Agora, o segundo estágio, que eu também já tô fazendo, já tô quase concluindo, que daqui a pouquinho também vai ter vídeo pra vocês, é em UAM, que é a Unidade de Alimentação e Nutrição. É como se fosse um restaurante dentro de uma empresa, dentro de uma fábrica. E por fim, vão faltar dois estágios, que vão ser depois das férias de julho, que vai ser no CETENUT, que vai ser, assim, a gente vai atender mesmo, sabe, como se fosse consultório. E o último vai ser em escola, em merenda escolar. E daí eu me formo, graças a Deus. E as minhas anotações aqui, eu vou falar tudo pra vocês, sobre como que foi o primeiro estágio. Eu vou dar dicas, eu vou falar até o uniforme, vou mostrar pra vocês. Chega de falar, gente, antes de mais nada, antes de começar o vídeo, de falar pra vocês realmente como que foi, desde o meu primeiro dia até o último, eu vou mostrar rapidinho pra vocês o meu uniforme. Por quê? Porque antes de começar o estágio, eu fui procurar o meu uniforme, né, que eu tinha que ter tudo branquinho, tudo bonitinho. É obrigatório, tudo dos pés da cabeça, tudo branco, tá, gente? Então eu comprei jaleco, eu comprei blusinhas, calça e sapatilha. O meu estágio, pelo menos no hospital que eu fiz, o sapato tinha que ser sapatilha. Tem lugares que o sapato tem que ser mais fechadinho, enfim, isso daí varia muito de lugar pra lugar, tá bom? O meu estágio, ele foi no hospital universitário de Taubaté, então é da universidade mesmo, no mesmo hospital que eu estudei. E seguinte, gente, ó, vou mostrar pra vocês qual que foi o uniforme que a Bia comprou. Eu não comprei muita coisa, tá? Eu também não trouxe tudo aqui, porque senão eu ia ficar uma pilha de roupa branca aqui na minha mão. Então o que que eu comprei? Calça, normal, assim... Ah, normal não, gente. Eu escolhi comprar calça de lycra, porque de lycra ela é mais gostosa, sabe? Tipo, ela fica mais confortável, porque você vai ficar andando no hospital, amanhã eu estagiei durante seis horas, eu entrava às sete e meia, ficava até uma e meia da tarde. Então eu comprei calça lycra, sabe? Aquelas que ficam bem confortáveis no corpo, e branquinha normal. Então eu comprei calças, e comprei blusinhas. E daí eu comprei, eu lembro que eu comprei de manguinha, aquelas que vai até aqui, de manga comprida, nos dias que faziam frio, mas como a gente põe jaleco, então assim, é um pouco desnecessário. Eu comprei também essas blusinhas assim, olha. que elas são cavadinhas, sabe? Que é tipo regata, mas é, lembrei. Então eu comprei esses três tipos de blusinha, então aqui ó, calça, blusinha, tá? E a sapatilha, gente. A sapatilha, que ela é branquinha também, ó. Ela é tipo socialzinha assim, e tá precisando limpar, tá sujeito. E o jaleco, esse daqui não foi o jaleco, gente, que eu usei, tá? Mas como o jaleco que eu usei, eu tô usando agora no estágio de one, hoje eu fiz estágio de manhã, então meu jaleco já tá lavando, porque sujou. Tipo, se eu usou, já sujou. E no one é pior ainda, mas deixa pro próximo vídeo que eu conto pra vocês, tá? Então aqui tem o jaleco, que esse daqui é o jaleco que eu usava na faculdade mesmo, não no estágio. Ele é normal, ó. Esse daqui é de manga, esse daqui é de manga comprida. Ai, tá cheirosinho. Então de uniforme, basicamente, gente, é isso. A minha expectativa, gente, é pro estágio dentro do hospital, era muito grande. Eu tava assim, eu tava contando os dias, eu queria muito, muito, muito estagiar em hospital. Primeiro porque, eu sempre gostei de hospital, eu sempre gostei de ambiente assim, hospitalar. Tanto é que eu pretendo muito atuar na área hospitalar. Eu tive uma ligação muito forte, eu gostei muito de estagiar no hospital. Ainda tem outros estágios pra fazer, pra eu ter assim, uma conclusão, mas eu gostei muito. Então a minha expectativa era muito grande, eu queria, sabe, eu queria estar lá, eu queria aquilo. Eu acho que isso me ajudou muito, porque a gente sabe que o hospital é um ambiente pesado, não vai ser um ambiente onde você vai ver todo mundo sorrindo, todo mundo bem. É um ambiente onde tem muita dor, tem muito sofrimento, tem perdas, tem coisas assim, que são difíceis de se lidar. Então, eu acho que assim, primeiro de tudo, você tem que, antes de você começar o seu estágio, você tem que ter um psicológico muito bom, pra saber que o que você vai encarar não vai ser difícil, mas que você tá ali pra poder fazer o seu melhor. Aconteceu sim de, assim, no meio dos meus atendimentos, o paciente morrer, um dia você tá atendendo, ele tá super bem, no dia seguinte morreu. Então, assim, é algo que é complicado, não é fácil de lidar, mas é algo que você tem que aprender a lidar, pra fazer parte da sua vida se você um dia decidir exercer a sua profissão dentro de um hospital. Vamos lá. Como que foi? O primeiro dia, o professor explicou pra gente, a Segaris, ela mostrou o hospital, tudo lindo, maravilhoso, ele era enorme. O hospital, ele é dividido em várias alas, vamos dizer assim, então tem aula da pediatria, maternidade 1, maternidade 2, tem 3 clínicas médicas, médica 1, 2 e 3, ginecologia, pediatria, eu já falei. A professora, ela fez a divisão, porque na minha turma de estágio, eram 12 pessoas, e daí a professora dividiu em trio, quem iria ficar em cada setor, e cada trio ficava com 2 setores. Então, a gente ficou com a médica 3, clínica médica 3, e com a maternidade. Eu queria muito, gente, eu pedi pro professor, por favor, me deixa na maternidade, porque eu quero muito, é um ambiente que eu queria conhecer mesmo. Então, eu fiquei nesses dois, tá? Feita essa divisão das clínicas médicas, aí começou a minha rotina. Depois que a gente conheceu todo o hospital, começou a rotina de todos os dias. Como que era essa rotina? Tem um passarinho cantando no meu vídeo. Como eu falei pra vocês, eu entrava todos os dias, às 7h30 da manhã. Como era em trio, era eu e mais duas amigas, mais duas pessoas, ficavam nós três. A gente chegava na sala, e daí o representante da nossa sala, que na verdade é os aperfeiçoandos, eles ficavam encarregados de imprimir um mapa de cada clínica. Então, um mapa de pacientes mesmo. Então, eles imprimiam o mapa, eles entregavam pra cada trio, e nesse mapa tinha quais pacientes estavam internados lá naquele dia. Nesse mapa tinha o nome do paciente, a idade dele, a data de nascimento, qual que era o tipo de dieta que ele estava recebendo, se era dieta geral, se era dieta pastosa, se ele precisava de dieta terapia ou não, se era dieta normal, e qual era o tipo de diagnóstico dele. Se ele estava com hipertensão, ou se ele estava com insuficiência renal crônica, ou se ele estava com pneumonia bacteriana, enfim, dava o diagnóstico dele. Esse mapa era pra gente saber quais eram os pacientes que a gente iria ter que atender naquele dia. Então, assim, tinha em média, por clínica, uns 20 pacientes, mais ou menos, dividindo o nosso trio pra três pessoas, cada clínica 20 com 20, tínhamos em média 40 pacientes pra atender por dia. O nosso critério pra atender os pacientes, porque com certeza não daria pra atender 40 pacientes em um dia, gente, mesmo dividido em três pessoas, é tipo, praticamente, não, é impossível, porque o atendimento ele é demorado, ele não é tão simples assim. Então, o que a gente fazia? A gente dava prioridade pros pacientes terciários, que eram os pacientes que estavam ali com maior risco, que precisavam de dietoterapia, uma dieta especial, que tinha algum risco, entendeu? Então, a gente dava preferência pros terciários. Se o dia estivesse tranquilo, a gente conseguisse atender a todos os terciários, a gente ia pro secundário e, por fim, pros primários. Depois disso, a gente dividia entre o trio. Ah, a Bianca vai ficar com o paciente tal, tal, tal e tal. Então, a gente escolhia qual clínica nós iríamos primeiro, se era na médica 3 ou se era na maternidade 2. Na médica 3, tinham pacientes, assim, é de... a idade, basicamente, era uma idade um pouco mais avançada. Tinha alguns casos em que tinham pessoas mais jovens, adultas, de 30, 40 anos, internadas, mas a maioria eram idosos, a gente atendia mais idosos. E nessa clínica médica 3, eram pacientes, na maioria das vezes, que usavam sonda, ou sonda nasogástrica, ou sonda nasointeral. Na maternidade, era muito mais tranquilo, porque eram gestantes que ou estavam próximas de ter um bebê, ou estavam internadas ali por conta de hipertensão gestacional, por algum problema ocasionado pela gestação. Mas era um ambiente mais tranquilo, a gente via beber todo dia, era uma coisa mais gostosa do mundo, então era mais tranquilo. Então a gente ficava meio que dividida. Ia lá pra médica 3, era um pouco mais pesado, e na maternidade 2, era um pouco mais tranquilo. Então como que era? A gente chegava lá nas clínicas, e como que a gente fazia? Antes de mais nada, antes de ir diretamente atender o paciente, a gente tinha uma ficha, a professora entregou uma ficha pra gente, pra todos os alunos, cada paciente tinha uma ficha. E essa ficha, nós iríamos ter que preencher vários dados do nosso paciente. Era uma consulta mesmo que a gente fazia basicamente. Então a gente chegava na clínica, e o que a gente tinha que fazer? A gente ia direto pro posto de enfermagem. Todas as clínicas tem um posto de enfermagem, tá? E daí a gente chegava lá, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que pegar, no posto da enfermagem, a gente tinha que pegar todos os medicamentos que o nosso paciente X, ele tomou naquele dia. Na verdade no dia anterior. Quais foram os medicamentos? Então a gente anotava lá os medicamentos que ele tomou. E depois disso, posteriormente, a gente tinha que ir lá pra sala dos médicos, onde os médicos se reuniam, mesmo. A gente ia pra sala deles, e nessa sala é onde estavam os prontuários de todos os pacientes. A gente pegava os prontuários do paciente que a gente iria atender naquele dia, e a gente precisava copiar do prontuário pra nossa ficha os exames laboratoriais do paciente. Então lá tinha todos os exames laboratoriais que ele fez. Então alguns exames que a gente precisava avaliar eram albumina, pré-albumina, ferro, PCR, TGO, TGP, neutrófilo, glicemia, DHL, VCM, HCM, RDW, plaqueta. A gente tinha que pegar esses dados do paciente, dos exames bioquímicos dele, e passar pra nossa ficha, porque era algo que seria, que a gente iria cuidar daquele paciente. Então, tendo a nossa ficha completa com o nome do paciente, os exames e os medicamentos, aí sim a gente tava pronto pra poder entrar no quarto do nosso paciente e atendê-lo. Em média eram, assim, umas 15 salas, uns 15 quartos. Alguns quartos eles eram divididos entre dois pacientes, alguns chegavam até até mais, de três a quatro pacientes, dependia do tamanho do quarto. E tinham também os quartos onde eram pacientes isolados. isolados de verdade. A porta, ela era fechada, e quando o paciente, ele tá isolado por algum problema, fica uma placa na porta, ou a placa é amarela, ou ela é vermelha, ou ela é, acho que é azul. E dependendo dessa placa, da cor dessa placa, nós que somos estagiários, a gente não pode entrar no quarto, tá? Por quê? Porque é risco de contaminação, ou o paciente, ele tá com alguma pneumonia muito forte. Então, quando o paciente, ele tava em um estado muito precário, poderia ser risco pra gente, nós não entrava, mas o quarto ele é fechado. Agora vamos lá, a parte do atendimento, gente, que eu tenho certeza que é o que vocês mais querem saber. Como que era? Meu primeiro paciente, gente, eu peguei, rezei, né, respirei fundo, porque assim, a gente vai com a cara e com a coragem, a professora não vai com a gente, não vai ninguém, assim, a gente vai, respira fundo e vai, sabe? É um pouco de senso que a gente tem que ter, de respeito, de educação, e tudo que a gente aprendeu durante os anos anteriores na faculdade. Eu entrava no quarto, independente do paciente que fosse, eu sempre dava bom dia, eu me apresentava, falava quem eu era, falava que eu era estagiária da nutrição, isso é muito importante, porque o que eu fui confundida, gente, por doutora, por médica, por nutricionista mesmo, já formada, assim, sabe? Familiares falavam comigo como se, nossa, se eu fosse a médica, eu sabia de tudo, sabe? Aí depois que a gente conversava, eu explicava que eu era estagiária, mas que eu poderia passar as informações pra alguém superior a mim, que fosse ajudar, e que na medida do possível, eu iria fazer de tudo que eu pudesse pra poder ajudar o paciente. Apresentava, né, e aí a gente tinha algumas coisas pra poder preencher a respeito do nosso paciente. Quais eram essas coisas? Nós tínhamos que aferir as medidas antropométricas do nosso paciente, mas esse daí era um pouco complicado, porque não eram todos pacientes que a gente conseguia aferir as medidas deles. Já vou explicar pra vocês. Bom, a gente tinha que fazer a antropometria do paciente, a gente tinha que perguntar como que tá a aceitação alimentar dele, se ele tá comendo tudo, o que que ele não come, o que que ele gosta, e a gente também tinha que perguntar como que estavam os sintomas gastrointestinais do paciente. Então, essas eram as coisas que nós precisávamos, tínhamos que fazer, os atendimentos. Então, eu costumava, antes de mais nada, eu costumava falar um pouquinho com o paciente pra entender a história dele. Eu vi, assim, se o paciente dava bastante abertura, é um paciente que, muitas das vezes, eles ficam muito carentes. Então, eles precisam, eles necessitam de atenção e de carinho. Então, assim, tem paciente que os meus atendimentos duravam meia hora pra mais, porque eles contam tudo da vida deles. Às vezes, a gente até precisa, assim, vamos lá focar um pouquinho porque, se não, a gente fica a manhã inteira lá com o paciente só. Eu conversava um pouco, perguntava se estava tudo bem, enfim, e daí eu já começava a falar, como eu estudo a nutrição, eu perguntava como que estava a aceitação alimentar dele, do paciente. Se ele estava gostando da comida. A maioria, acho que, assim, 99,9% dos pacientes adoravam comida, falavam que era maravilhosa, mesmo sendo comida de hospital, viu, gente? Juro pra vocês. Então, eu precisava, antes de mais nada, colher esses dados do que o paciente está achando da comida e o que ele está conseguindo comer. Consegue comer no café da manhã? Consegue comer no almoço? Não consegue? Por que não? Está com dificuldade pra engolir? Está com enjoo? O que está acontecendo? Então, esse era o primeiro dado que a gente tinha que coletar. A segunda coisa que eu fazia era perguntar sobre os sintomas gastrointestinais com o paciente. Eu anotei aqui pra falar pra vocês o que a gente precisa perguntar. A gente precisa perguntar como que está as fezes e a urina do nosso paciente. Então, a professora, ela pediu pra gente levar no nosso estágio, encadernar, encapar, uma folha, olha, uma tabela de classificação de urina, tá? E a escala de bristo de fezes. Então, eu apresentava exatamente essa folha, essa folhinha aqui, ó, que eu coloquei plastiquinho, eu apresentava pro paciente e eu falava como que está as fezes do senhor ou da senhora? Ah, ela está saindo normal. Mas normal como? O que é normal pra senhora? Aí eu apresentava pro paciente, ó, essa tabela aqui, aí ele olhava o desenhinho e falava ah, está saindo assim, as fezes. Aí eu ia lá e anotava. E a urina a mesma coisa. Como que está a urina da senhora? Ah, está normal. Mas normal como, né? Como que é o normal? Às vezes eu pegava o paciente que falava que o normal era o mais escuro de todos. Ah, está normal assim, na cor 7. Tipo, a cor 7 é super escura, quer dizer desidratação, falta de água. Eu apresentava todos os dias pra todos os pacientes essas duas fichas, tá? Aí, feito isso, eu perguntava pro paciente se estava com enjoo, se ele chegou a vomitar, se estava com a boca seca, se tinha refluxo, sabe? Quando você come, a comida fica voltando. E por fim, depois que eu fiz todas essas perguntas pro paciente, era a hora de fazer a antropometria. Todos os dias a gente tinha que levar pra faculdade, pro estágio, o adipômetro, que é um aparelhinho que eu vou deixar aqui pra vocês, que afere as medidas antropométricas do nosso paciente, as dobras cutâneas. E a gente tinha que levar uma fita métrica pra poder fazer a aferição do paciente também. Então, quais eram as medidas que eu tinha que aferir do paciente? Quando o paciente ele tinha a possibilidade de levantar da cama, a gente levava esse paciente até a balança pra poder pesar e ver a altura do paciente, tá? Quando o paciente ele tá impossibilitado, tinha paciente, gente, tão debilitado, tão debilitado que mal abriu o olho. Então, não tem como fazer algumas medidas nesse paciente, né? Mas quando era possível, o que a gente fazer? É um paciente, vamos dizer assim, que normal, a gente fazia peso, altura, circunferência do braço, circunferência da panturrilha, circunferência abdominal, a gente tirava a dobra cutânea subescapular, a dobra cutânea tricipital, deixa eu ver aqui mais, o emap direito, que é essa dobrinha aqui, o emap esquerdo, circunferência do punho, circunferência do pescoço, circunferência do braço. Então, basicamente, no nosso entendimento, é isso, gente, todos os dias, nos pacientes, a gente tem que fazer isso. Bom, gente, então é isso, esse vídeo ficou muito longo, mas é assim, eu poderia ficar aqui, tipo, o dia inteiro falando pra vocês sobre como que foi o estágio, e ainda tem muita coisa pra eu contar pra vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o estágio, vocês podem deixar aqui nos comentários, que a Bia vai responder, e se tiver, tipo, muita dúvida, várias dúvidas mesmo surgindo, eu posso vir aqui pra poder gravar outro vídeo pra vocês, explicando as dúvidas de vocês. Então, não esqueçam de me seguir nas redes sociais, gente, porque lá eu mostro tudo pra vocês, vocês vão conseguir acompanhar como que tá sendo agora o estágio na UAM, deixa eu ficar bem gentinho com a Bia pra vocês saberem como que tá sendo os próximos estágios também. Então, todas as redes sociais vão estar aqui embaixo no bloco de informação. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de dar muito, 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 muito joinha, porque se eu ver que vocês estão dando muito joinha, que vocês estão gostando desse assunto de nutrição, eu volto pra falar muito mais pra vocês. E, seguinte, gente, sério, ó, juro, prometo pra vocês que eu não vou fazer um merchan agora, mas é algo assim. Pra vocês saberem o que vai ter aqui no canal. Chegou na minha casa uma caixinha, gente, olha só, super especial. O que que tem aqui dentro? Essa caixinha, ela corresponde a um novo quadro que teremos aqui no canal, que é o seguinte, vou mostrar só por si, ó, gente, porque de verdade, esse vídeo não é publicidade nenhuma, prometo pra vocês. Mas só pra vocês verem como a gente tá falando de nutrição, aí eu lembrei o que que vai ter aqui no canal, que tem a Necomutrição também, que é o seguinte, uma marca, uma marca me enviou produtos, que é fórmulas, fórmulas, gente, maravilhosas, era tudo que eu queria. Então, cápsulas, que ajudam o nosso metabolismo ali a acelerar, pra gente perder aquela gordurinha que a gente tanto sabe, meu Deus do céu, que a gente não gosta, gente. Ó, eu só mostrei isso pra vocês, que é uma prévia do que que vai ter aqui no canal. Então, vai ter sobre nutrição? Vai, muita coisa sobre nutrição, sobre emagrecimento, eu vou mostrar tudo pra vocês, gente, exercício, vai ter tudo aqui no canal, então se você ainda não é inscrito, corre se inscrever, chega de falar que a Bia já falou demais, espero que vocês tenham gostado, deixa joinha, deixa seu comentário, você ajudou esse vídeo, dicas para os próximos vídeos também. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!